Não vemos só em casa hoje, eu e Zeca vamos aproveitar o dia de folga só pra nós dois. Cardiopatia congênita diagnosticada durante a adolescência teria sido responsável pela partida dessa atriz? Então vai preparar, porque senão a gente vai acabar lavando o prato. Me enche o Geraldão. O fato é que ela se foi bem jovem, conseguiu fazer apenas uma novela e dizem que premeditou a própria morte. E uma mãe que nunca esqueceu. Cristiane Pagliuca Ted Mais tarde se tornava Chris Pitt, sobrenome e se emprestado por seu namorado na época Beto Pitt, não eram casados no papel, mas moravam juntos. Nascida em 5 de agosto de 1971 em São Paulo e ainda criança já sabia o que queria ao iniciar carreira artística no teatro. Atuando então em peças teatrais infantis, uma delas foi Pássaro de Fogo e Draculinha. Digamos que se fosse viva estaria pronta para mais trabalhos na televisão, emendando uma novela na outra como era comum aos artistas da época ou poderia também nos dias de hoje já estar esquecida como muitos outros atores. Não sabemos, porque não deu tempo. Ainda em 1985 ela descobriu que tinha cardiopatia congênita, uma alteração no desenvolvimento do coração. O fato é que só deu tempo de fazer uma novela, A Viagem em 1994, ela fazia um personagem com a adjuvante Bárbara, de voz rouca marcante. Funcionária de uma locadora que contrassenava com o também falecido Irving São Paulo, e na trama espírita ele era o Zeca. Alguns noticiários dizem que ela fez um presságio sobre sua morte, aonde em um dos diálogos do texto dizia que não tinha medo da morte, pois lá em cima devia ser bem melhor. Em outro diálogo sua personagem dizia que achava que o coração só matava de tristeza. Coincidências ou não, o fato é que aos exatos um ano após o último capítulo da novela, Chris Pitt partiu. O último capítulo foi ao ar no dia 22 de outubro de 1994 e ela morreu aos 24 anos no dia 20 de outubro de 1995 quando estava assistindo televisão ao lado de seu namorado, teve uma morte súbita. Seu corpo foi cremado e suas cinzas jogadas na pedra do arpoador, local que amava. Não sabemos muito sobre ela, não sabemos da família nem relatos de quem a conheceu. O que sabemos é que as mães nunca esquecem seus filhos. E se alguém tiver conhecido essa atriz que teve essa passagem breve na Terra, pode deixar nos comentários. E essa foi mais uma triste e brilhante história de quem nos deixou cedo. Chris Pitt, palmas para ela. Obrigada por assistir até aqui.